já to gravando? oi pai agora ensinar a gravação? então é iniciar a gravação? já? e aí galera aqui é mais um vídeo é isso é o seu vídeo lalalala galera agora o vídeo mais alto o vídeo não é um jogo 8 4 9 10 10 10 10 7 Bom daí eu vou Estão na minha cara Meio urna eu gostei Mas que vem um pouquinho Os olhos do mundo estiveram voo Os olhos do mundo estiveram voo Eu acho que eu fiz muito, gente. Galera. Eu vi o avião entregue, são duas dessa vez. O dobro de chance. Não posso pagar essa, eu preciso me mexer. Eu vou pegar essa, eu vou pegar essa. Eu não fiz uma coisa. Eu não fiz uma coisa. É que só não é a morte do Parkour. Ela está travando a palma. Minha máquina é uma bosta, gente. Minha máquina é uma bosta. Minha máquina é uma bosta. Minha máquina é uma bosta. antes de jogo é meio duro, sabe, mas durão aquele jogo durão, muito durão, quero dizer, muito giga, 20 giga o jogo, minha máquina é se inscreve no canal aí embaixo, eu assisti o jogo no canal Fê Batista, apocalipse zumbi, não sei, 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 mas não sei, mas não sei, eu te vejo o que tem aqui, peri, que eu ouvi, É um novo choc Cadê?